A porta da casa É mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você É você A nuvem que aponta o destino É mesmo que como o passado O pão do espaço e a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo O que me faz dizer Pois és Subar em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você E eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Eu me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da glória É mais perto da morte É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo O que me faz dizer Pois és Subar em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Seura forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E o que me faz tremer as pernas Mas a fechada é você Seu pai é meu lugar Seu pai é meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o ponte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o ponte Eu vou subir o ponte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Eu vou entrar na praça E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do ponte Mais perto da face Do espanto Com o peso da Tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte Com o medo Quer me parar Então me diga por medo E me faz dizer Pois é isso Paga o meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz Irmer as pernas A porta aberta é você Mas a tempestade é você Tá tudo sobre você A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você Vento forte é você E o que me faz Irmer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu vou subir Música A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você 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 Obrigado.